Em alguns momentos que eu soube que eu ia ministrar a palavra hoje, alguns momentos, acho que vinte e poucas horas, eu fiquei, Jesus e agora, né? Mas neste momento meu coração começou a queimar muito, queimar, queimar, ainda mais. E eu creio que Deus tem algo especial pra nós hoje, amém? Nós estamos em tempo de renovar a esperança em intercessão. E a intercessão é algo que fala muito comigo desde que eu comecei a aprender a orar. E uma das coisas que Deus tem colocado na minha vida é, você é a raiz de intercessão. E isso tem sido muito forte em minha vida, quando eu paro pra orar e buscar a face do Senhor. Isso vem muito forte sobre mim. E eu fiquei, confesso que eu fiquei desesperada, mas fiquei feliz, porque Deus amém. De fato, o Senhor conduz todas as coisas, né? E por isso eu estou aqui. E o que eu quero compartilhar com vocês é simples, mas é o que eu tenho buscado viver pra minha vida. Algumas coisas eu já alcancei, outras eu estou na caminhada. E eu espero que vocês sejam abençoados. Mas pra mim a intercessão fala, né? E a gente tem entendimento de estar entre algo, estar entre alguém. A intercessão fala de entranhas, pois também está relacionado a misericórdia e compaixão. Quando você não intercede, você não está exercendo misericórdia e compaixão. Porque a intercessão, ela vai além de você falar com Deus, que é orar. A intercessão vai de você saber o que está no coração de Deus e orar a vontade dEle. Amém? A gente tem o nosso maior exemplo aí, que é Jesus. Pai, se possível for, passa de mim esse caso. Mas acima de tudo, eu estou aqui, suando sangue. Seja feita a Tua vontade. A Tua vontade. E Jesus foi fiel até o fim. Amém? Compaixão, queridos, fala de poupar, compadecer, ter piedade. Fala, tem uma ligação com a palavra ventre, como centro das emoções. Compaixão faz lembrar da eterna misericórdia divina, que tem raízes no amor e na graça voluntária de Deus para os seres humanos. Misericórdia fala fala de bondade, de amor, graça de Deus para com o ser humano, manifestos no perdão. Essa disposição de Deus se manifestou desde a criação e acompanhará o seu povo até o fim dos tempos. A virtude pela qual o cristão é bondoso para com os outros. Amém? Então misericórdia e compaixão andam junto. E aí eu já quero tirar algo, se você ainda acredita assim, já quero tirar algo da sua cabeça. Ah, mas eu vou interceder, eu não sou intercessor. Você pode não ser intercessor de ofício, estar lá na salinha, no ministério de intercessão. Mas todos nós, como corpo de Cristo, como igreja, somos intercessores. Essa responsabilidade é de todos nós. Por quê? Porque essa era uma função do sacerdote. E Jesus nos fez sacerdote. Todos nós somos sacerdotes do Senhor, na casa de Deus. Então essa responsabilidade de interceder é de todos nós. Amém? Quem não sabia disso, levanta a mão. Todo mundo sabia? Glória a Deus. Então eu vou continuar aqui, o couro vai comer. Aleluia. Então a gente está falando com o povo maduro. Nós vamos avançar. Amém? Mateus 9. Do 35 e 36, diz assim. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, as multidões compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Para intercedermos, precisamos ter intimidade com o Senhor. Querido, Jesus estava andando e curando e fazendo maravilhas. E olhou para o outro e olhou para o outro e teve compaixão. Ele se compadeceu daquela pessoa, né? Mas, para nós entrarmos nesse nível, nós precisamos ter intimidade com o Pai. Isso era muito forte na vida de Jesus. Tudo que Jesus fazia é porque via o... E tudo que Jesus falava é porque o Pai dizia. Nós precisamos ter essa intimidade com a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Interceder de acordo com a vontade dEle. Então, eu já entendi que eu sou intercessor. Quem é intercessor aqui, levanta a mão. Aleluia. Somos todos intercessores. Quem tem compaixão aqui, misericórdia? Três, quatro, cadê o Quirino? Quirino do céu. Quirino do céu. Glória a Deus. Então, nós estamos caminhando, certo? Entenda que essa responsabilidade é minha e é sua. E precisa vir de dentro para fora. Vai falar das suas entranhas. Amém? E para isso, eu preciso ter intimidade com o Senhor. E aí, em 1 Timóteo 2, 1 e 3, esse eu quero que vocês abram. 1 Timóteo 2. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. E ações que tem, por favor, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, apóstolo Paulo estava exortando e ensinando, orem, antes de tudo façam súplicas, intercedam com ações de graças, orem pelos reis, pelos líderes, pelos pastores, pelos apóstolos, pelos mestres, pelas autoridades, pelos seus pais, pelos seus professores, pelos nossos governantes, é isso que ele está falando, mas eu vou orar como, oh Deus, o Senhor sabe, abençoa lá o apóstolo, abençoa lá o pastor, Deus de misericórdia, amém, não, isso quando ora assim, né gente, quando lembra de orar, ele está nos ensinando a orar com súplicas, olha as entranhas de novo, súplicas, Efésios 6, olha lá de novo, Efésios 6, 17, 18, esse texto vem falando da armadura, e aí o versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica, para todos os santos, então, amados, a intercessão, ela precisa mexer com você, súplica, significa pedir de maneira humilde e intensa, fala de implorar, rogar, solicitar com empenho e insistência, até que aconteça, até que algo mude, então, você precisa se aproximar diante do Senhor e... a Deus... gente, quanto tempo faz que você não para para orar e começa a chorar, gemer, porque você sabe que é isso que está no coração de Deus, que é isso que está no coração do Pai, quantos intercessores que fazem parte do ministério de intercessão aqui da igreja, de ofício estão aqui hoje, dá só um oi, beleza, tem uma exército aumentando aí, tá gente, para ajudar vocês, nós precisamos chorar, suplicar, é com humildade, com humildade, por quê? reconhecendo quem Deus é, quem é o Senhor, reconhecendo a grandeza dEle, eu preciso ler uma coisa que eu não coloquei ali, peraí, vou pegar a minha bíblia aqui, no celular... aleluia, alguém pode dizer aleluia, glória a Deus, vamos lá gente, seu espírito está pronto, a carne da gente não quer dar glória a Deus não, sabe por quê? a gente precisa andar para a maturidade, de vida cristã, né? então quando você chega diante do Senhor com humildade, é reconhecendo isso aqui, ó, anjos louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder, anunciem a glória de Deus, couvem-se diante do Senhor o Santo Deus, quando Ele aparecer, sabe por quê? porque a voz do Senhor é ouvido sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz, a voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores do cedro, quebra até o cedro dos montes líbanos, os montes líbanos Ele faz saltar como bezerros, o monte Hermô Ele faz pular como um boi, a voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor sacode os carvalhos, queridos, quanto tempo faz que a voz do Senhor não te estremece, Deus está falando hoje conosco, ah, Deus está falando conosco hoje, sabe o quê? se levante em verdadeira intercessão, comece a gemer, comece a chorar, derrame as suas lágrimas, até que algo mude, até que algo aconteça, porque a voz do Senhor é poderosa, até que o Senhor se levante do trono, até que Ele se levante, até que Ele se levante, igreja, abre os seus olhos, abre o seu coração, renuncie a si mesmo, e se lance diante do Senhor, ah, Deus, nós queremos, ah, Senhor, nós acreditamos, nós não podemos ver o caos na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no ministério, e nos calarmos, se apresente diante do Senhor, quebrado, quebrado, Davi fala, Salmo 51, que o sacrifício para Deus, é um coração contrito e quebrantado, e o Senhor jamais vai desprezar isso, ou são isso os intercessores dessa casa, ou são isso os sacerdotes dessa casa, que o teu Espírito comece agora a chacoalhar, ser invadido pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, não resista, não resista ao Senhor, não resista ao Espírito Santo, porque Ele vai pegar você, então já fala, Deus, me renda, me renda, me renda, se renda, reconhecendo isso aqui, olha, quem Ele é, a grandeza dEle, a voz dEle, quando você ouve o nome, Jesus, 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 o que isso causa em você? quantas vezes nós estamos cantando aqui, Jesus, Yeshua, 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 o que que isso causa em você? você precisa tremer, se é diante dEle, lembra que a gente falou lá no começo, que compaixão fala de ventre, fala do centro das emoções, é todo, ah, é emocional, é emocional mesmo, Deus nos fez sensível, Deus ama isso, Deus gosta disso, Deus nos fez para chorar, para sorrir, para sentir, para não sentir, mas Deus nos fez assim, cheio de emoções, e isso é bom, só que Ele precisa ser colocado no lugar certo, reconhecendo a quem nós estamos colocando isso, eu não vou colocar as minhas emoções, numa paixão qualquer, num namoradinho, num amiguinho, numa comida, sei lá o que, qualquer outra coisa me dá prazer, não, é Ele, tudo tem a ver com Ele, com o desejo dEle, com o coração dEle, quantas vezes nós nos aproximamos de Deus, ah, Senhor, eu estou mal, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas nós não perguntamos, Senhor, como é que está o teu coração, o que o Senhor quer que eu ore hoje, o que o Senhor quer que eu clame agora, o que está te entristecendo, Espírito Santo de Deus, fala comigo, me mostra, e eu vou chorar com o Senhor, eu vou clamar, e algo vai ser transformado, vocês estão me entendendo? Aleluia, interceder, eu falo de sermos um com o Espírito Santo, Ele nos ensina a orar, e interceder com os gemidos, Romanos 8, 26 e 27, do mesmo morro também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos como convém, mas o Espírito mesmo, intercede por nós, com os gemidos inexprimíveis, e aqueles que esquadrinha os corações, sabem qual é a intenção do Espírito, que Ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos, o Espírito Santo, intercede por nós, com os gemidos inexprimíveis, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, ah, Jesus, aleluia, ah, Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser, eu ouvi um pastor ministrando, e ele falando sobre, não é qualquer glória que chega diante de Deus, não é qualquer glória a Deus, qualquer aleluia que chega diante do Senhor, mas quando nós vamos, guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora onde gente? aqui dentro, então todas as vezes que o Espírito Santo, se aproxima de Deus, para interceder por nós, com os gemidos inexprimíveis, quem está diante do Senhor, com o Espírito Santo? Ele está sozinho? Nós estamos com Ele, só que muitas vezes, só Ele está sofrendo sozinho, o que Deus está falando conosco hoje, desperta, tem alguém que está intercedendo por vocês, com os gemidos inexprimíveis, isso fala de dores de parto, graças a Deus, eu não sei o que é isso, mas eu não tenho filho, gente, então, não sei o que é isso, mas as mamães aí, que tiveram filho de parto natural, sabem o que é isso, fala de que de novo, entranhas, é o que vem de dentro, que está doendo, e aí ele se passou, começou a falar acerca de, ele sabe, então, quando ele chega no segundo céu, os demônios vêm atacar, vêm fazer acontecer, o que ele faz? Sai da minha frente, porque eu sou Deus, isso foi uma ilustração que ele fez, gente, eu achei fantástico, não está escrito isso na Bíblia, nada, eu achei incrível isso, porque ele é Deus, ele tem acesso, mas quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele se curva, pai, eu estou lá na terra com eles, eu sei o quanto é difícil, o quanto eles estão sofrendo, vem, em Apocalipse se fala que o Espírito e a noiva, dizem, vem, Maranata, vem Jesus, Maranata, esse é o clamor do Espírito, gente, Maranata, vem Jesus, é esse o clamor do Espírito, e a igreja está ali, apática, não, não vem, porque eu ainda preciso casar, porque eu preciso ter um milhão, porque eu preciso ter filho, ele é mais importante do que tudo isso, e se nós começarmos a clamar, junta o Espírito Santo, ele vem, ele vem, ele vem, Maranata, às vezes eu fico tenso, eu estou sendo muito egoísta, mas eu estou desesperada, eu preciso que o Senhor venha, eu sei Deus, que tem um monte de gente se perdendo, então me usa, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar, sei lá o que eu vou fazer, mas por favor, venha, venha, e sabe que Deus falou comigo, filha, cuide das minhas ovelhas, filha, trabalhe na restauração da minha noiva, eu tenho medo disso aqui, gente, ninguém entende, porque eu fico desesperada, por causa disso, eu tenho medo disso aqui, eu não estou brava, eu estou desesperada, você precisa ser impactado pelo Senhor, como nunca na sua vida, se apaixonar por Ele, como nunca na sua vida, e entender que o Evangelho vai além, daquilo que nós queremos, e viver o que Ele é, o que Ele quer, nós temos o Espírito Santo, Alguém está entendendo isso? Dá uma aleluia alto, glória a Deus, alguma coisa, isso é escandaloso, eu sou a mesma, lá em Isaías fala, clama em alta voz, grite bem alto, então já tem embasamento bíblico para isso, pronto, aleluia, salmo 100, celebrar, celebrar e gritar, saltar, ela leu aqui hoje, isso é tremendo, é incrível, nós precisamos entender isso, igreja, se nós que estamos aqui, começamos a entrar no nível de intercessão, de maturidade, de alcançar o coração do papai, Silvana começa a falar do papai aqui, do abapai aqui, é isso, manda, vamos, é isso, a gente precisa se aproximar dele, uma igreja madura, resolvida, sem mimimi, ai, estou rejeitada, ai, eu estou magoada, para com isso, ame o Senhor, acima de todas as coisas, o Espírito Santo te conduz, Ele te leva até Deus, Andrei, mas e as minhas coisas? Mas e aí? E os meus problemas? Vamos lá, que agonia né gente? Aleluia, apóstolo Paulo fala, Gálatas 4,19, filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, ai eu leio, releio o novo testamento, eu gosto muito, eu leio o velho também, mas o novo livro, e quando eu vou para os romanos, Gálatas, Timóteo, Pedro, Apocalipse, eu gente, as meninas que eu discipulo, sabe, romanos né são, eu gosto, é incrível, porque confronta a nossa carnalidade, Paulo está falando aqui ó, filhinhos, por quem eu de novo, sinto dores de parto, era intercessão gente, era o clamor dele, para que? Até que Cristo, seja formado em vós, você está vendo, seu irmão pecar, meu irmão, começa a gemer, está ouvindo Guilherme? Comece a gemer, chorar, dobrar os seus joelhos, até que Cristo, seja formado nele, até que Cristo, seja estampado, caráter fala de estampa, até que o caráter de Jesus, até que a face de Jesus, seja estampado uns nos outros, ai o louvor está ruim né, Gabriel hoje, gente ele é meu predileto, está meu preferido, ele é lindo, ai tocou mais ou menos, ora, chora pelo Gabriel, ai essa menina pregando hoje, escandalosa, ora por mim, pelo amor de Deus, verdade, chore, clame, sabe, porque os seus problemas, Jesus, está desta do Pai, o que que Jesus está fazendo desta do Pai? Romanos 8,34, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também, intercede por nós, André, agora eu não vou orar mais, sobre os meus problemas, vai, mas vai chegar a gente, Deus, papai, está tudo aqui, mas o que que o Senhor quer que eu ore? Porque eu sei que o Senhor Jesus está intercedendo por mim, gente, buscar é primeiro o reino de Deus, e mais coisas que serão acrescentadas, gente, eu vivo, a minha vida é muito engraçada, é uma loucura, e é impressionante a cada dia, quando o Senhor, como o Senhor me surpreende, quem está mais pertinho de mim, sabe, como Deus abre as portas, como Deus faz milagres, coisas que eu não estou esperando, venha, o negócio, de onde vem? Eu só faço assim, eu faço assim, Jesus, o Senhor está vendo, pega todas as contas, os boletinhos, Jesus, está vendo isso? Beleza, não vou morrer de pressão não, mas o que que o Senhor quer que eu ore? O que que o Senhor quer que eu ore? O que que o Senhor quer que eu chore? Outra coisa muito importante, quando a gente fala de interceder, eu vou para os intercessores de ofício, os outros que estão entrando, ai, como dores de parto, é doloroso, é doído, é tudo isso, eu já entrei em alguns momentos de intercessão, que eu falei, eu vou morrer, entende? Só que, Jesus está intercedendo por mim, e quando eu saio daquele momento, eu saio dali cheia do gozo do Senhor, cheia da alegria do Senhor, de não querer sair daquele lugar, porque é bom demais, no começo é meio via dolorosa, você vai, o que está acontecendo? O que está ruim? Está doendo? Eu acho que um dos primeiros momentos de intercessão, que eu tive assim, que eu me lembro, estava numa vigília, e estava todo mundo adorando, adorando, e Deus falou comigo, comece a orar agora, e pedir perdão, por pecados de mulheres japonesas, que estão abortando, aí eu, Deus, o que é isso? Não posso, eu sozinha por mulher, não tinha noção, de nada disso que eu estou falando, não sabia, não entendia, e Deus ore por isso, e eu estava normal, e de repente eu, pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, pelas mulheres, gente, o Espírito Santo, quando a gente obedece, o Espírito Santo, vem sobre nós, e ali eu caí no chão, e era a dor, que percorria, meu ventre e minhas costas, girando assim, para lá e para cá, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, foi terrível, falei, Deus, mas é isso que o Senhor quer fazer? Eu sei lá, nem sei o que aconteceu lá, mas naquela hora, Deus me usou para aquilo, não tinha a ver comigo, tinha a ver com ele, tinha a ver com os planos dele, com os projetos dele, entende? E foi uma experiência incrível, e depois o gosto do Senhor, entrou em mim, é como você, ser aprovado, é isso, sabe? É isso, e o Espírito Santo, começou a me encher, me encher, me encher, e eu fui para casa, quase que carregada, e eu fiquei a noite inteira, e até outro dia de manhã, e várias situações, que às vezes, Pedro pede, Pedro é meu marido, gente, Déia, fala para Deus parar, não é fácil, você fica ali, chorando a noite toda, e os anjos, vem, Déia, os anjos estão aqui, Déia, fala para Deus parar, ele vê, ele sente, é incrível, o que Deus tem feito, né? Então, eu creio que Deus quer usar cada um aqui, cada um de nós, com essa responsabilidade, entendendo que o Espírito Santo, é quem nos leva, você é casa de Deus, você é casa de Deus, e qual Deus mais próximo de você agora? Espírito Santo, Ele está aí dentro de você, e é Ele que te conduz, é Ele que te leva, Amém? Quantos de vocês aqui, Deus falou com você nessa noite, levanta a sua mão, só para eu saber que eu não estou viajando, Aleluia, agora, quantos de vocês querem ter uma experiência, com o Senhor nova, a partir de hoje, de intercessão, que vai mudar a sua vida de oração? Então, levanta e vem aqui, nós vamos orar juntos, Queridos, o que Deus colocou no meu coração, é que tem pessoas aqui, que precisam ser batizadas, com o Espírito de intercessão, vem caminhando e presta atenção, outras pessoas, é intercessor, mas faz tempo que não geme, que não chora, faz tempo que a atmosfera natural não ouve o seu grito, você precisa colocar isso para fora, Deus quer te capturar, e te colocar de volta no lugar que Ele escolheu para você, e outros são intercessores de ofício e não sabem, e Deus está falando com você hoje, desperta, levanta, eu chamei você para orar, e interceder a oração que está dentro do meu coração, e eu é que vou te levar mais perto, você está sendo tocado pelo Espírito Santo agora, comece a chorar, comece a gemer, que o Espírito da intercessão, seja liberado neste lugar agora, Espírito Santo, vem comece a tocar os teus filhos, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, o Senhor está te chamando para fora, vem, vem, levanta sua voz, se você precisa se arrepender, faça isso agora, e tudo tem a ver contigo, com a tua dor, com o teu clamor, e tudo tem a ver contigo, e tudo tem a ver contigo, tudo tem a ver contigo, com a tua dor, com o teu clamor dentro de mim, desperta-me, desperta-me Senhor, eu quero o teu clamor, teu clamor dentro de mim, tudo tem a ver, tudo tem a ver, tudo tem a ver contigo, vamos lá igreja, corresponda, corresponda, seja despertado agora, corresponda, corresponde ao Espírito Santo, corresponde ao Espírito Santo, fogo de Deus é neste lugar fogo de Deus tudo tem a ver contigo tudo tem a ver contigo tudo tem a ver contigo vamos lá amados, vamos lá começa a falar em línguas começa a responder Espírito Santo, és-me aqui Espírito Santo, és-me aqui Espírito e a noiva dizem vem dizem vem Espírito e a noiva Espírito e a noiva dizem vem Espírito e a noiva Espírito e a noiva dizem vem Espírito e a noiva dizem vem Espírito e a noiva Se reide-o-ra-mai Aumente o som da sua voz Aumente o som da sua voz O Senhor vem buscar uma igreja viva, avivada, restaurada Em nome de Jesus, interceda com as suas entranhas Espírito e a noiva, Espírito e a noiva dizem bem Aumente o som da sua voz Fogo, fogo santo de Deus Fogo santo, fogo santo O Senhor está aumentando a chama, minha irmã Ele está aumentando o fogo Tudo tem a ver contigo Tudo tem a ver contigo, Deus Tudo tem a ver contigo Fogo de Deus, fogo de Deus que nos consome, que não nos deixa parar Que não nos deixa olhar para trás Vamos lá gente, é mais profundo 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 Vem Espírito de Deus e sopra 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 É mais profundo 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 Amigo Seja cheio do fogo de Deus Seja cheio da presença dEle Queime dia e noite pelo fogo Fogo santo Vem Espírito da intercessão Profética Vem Mais Deus o teu fogo Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Mais Vem e toca os teus cílios Toca a família Jesus Toca Senhor em nome de Jesus Vem Espírito Santo Xecarabasekandaramanai 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 Fogo 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 f Amém. Alguém, clome. Intercessores, levantem-se, clome. Alguém, clome. Alguém. Alguém, clome. 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 Alguém. Alguém, clome. Alguém, clome. Alguém, clome. Alguém, clome. Alguém. Alguém, clome. Para que entre o rei. Para que entre o rei. Para que entre o rei. Vem, rei da glória. Vem, rei da glória. Vem, rei da glória. Vem, rei da glória. Para que entre o rei. Vem, rei da glória. Vem, rei da glória. Jesus é o nosso Rei. Vem, rei da glória. Jesus é o nosso Rei. Vem, rei da glória. Vem, rei da glória. Jesus é o nosso Rei. Continue orando, continue adorando Deixe o Senhor fluir através de você Não se envergonhe, não cale a sua boca Até que algo aconteça Não nos calaremos Não nos calaremos Vem rei da glória Vem rei da glória Vem rei da glória Vem rei da glória Jesus é o nosso rei Vem rei da glória Vem rei da glória Jesus é o nosso rei Vem rei da glória Vem rei da glória Jesus é o nosso rei Vem rei da glória Vem rei da glória Jesus é o nosso rei Vem rei da glória Vem rei da glória Vem rei da glória Jesus é o nosso rei Vem rei rei Vem rei da glória Jesus é o nosso rei Quem é rei Quem é este rei da glória Jesus é o nosso rei Quem é este rei da glória Quem é este rei da glória Jesus Quem é este Rei da glória Quem é este o Rei da glória Jesus Se você puder levantar suas duas mãos Bem alto Fala assim Espírito Santo Eis-me aqui Agora cuidado com essa próxima frase Faz o que o Senhor quiser de mim Aleluia Você pode aplaudir ao Rei Aplauda mais forte ao Rei Jesus Ao Rei Jesus É pra ti Jesus Aleluia Pastora Marlin Gente, muito obrigada Se você puder, você pode sentar um pouquinho Que a gente já está terminando Mas deixa o seu Espírito ainda aí conectado com o Senhor E vá pra casa com esse Espírito E continue na sua casa Aleluia Essa porção de vinho e de óleo Nós temos acesso Todos os dias Se a gente quiser Não é? Basta a gente começar a conversar com o Senhor A intercessão é isso Basta a gente entrar Pelas portas Com ações de graça Basta a gente entrar Com o Hino de Louvor Então eu posso ser dentro do carro Pode ser andando na rua E principalmente Naquele momento que a gente separa Só pra ter Beleza